Com a sanção da lei dos portos na última quarta-feira, o processo de concessão de terminais públicos vai ter novas regras na primeira quinzena de julho. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a Antac, estima que o primeiro lote para concessão dos terminais já poderá ir a leilão em outubro deste ano. A licitação começa pelo Porto de Santos e pela Companhia de Docas do Pará. Outros três lotes devem ser licitados também no segundo semestre. O segundo bloco envolve os portos de Paranaguá, Salvador e Aratu, na Bahia. O terceiro bloco envolve os portos de Suape, em Pernambuco e Itaqui, no Maranhão. O terceiro bloco envolve o porto de Suape, em Pernambuco, Itaqui, no Maranhão e os demais portos do Norte e Nordeste. Sobre terminais portuários privados até o momento, a Antac registra 123 pedidos de autorização para instalação. Das solicitações feitas, 63 são para novos terminais portuários, onde é feito carregamento e descarregamento de navios. 11 para estações de passageiros, 5 para instalações voltadas ao turismo, 44 para estações de transbordo de cargas, ETCs, usadas para transferir cargas entre embarcações. Os 123 projetos têm previsão de investimentos de 25 bilhões de reais. Do total de projetos, 15 deles devem investir mais de 1 bilhão de reais. De acordo com a Antac, o perfil dos investidores é de empresários acompanhados de fundos de investimentos em projetos de infraestrutura. E a maioria dos pedidos é para que sejam movimentados nos terminais privados grãos e minérios, além de derivados de petróleo. Nós vamos ter uma importante expansão da capacidade portuária quanto a granéis agrícolas, o que vem atender exatamente ao que mais o país está precisando neste momento, que é fortalecer a sua capacidade de exportação de grãos agrícolas e também na parte de minério.